E parece que o PS4 vai ter uma vida útil mais longa do que a gente previa. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai falar sobre o PS4, tá? Eu já trouxe vídeo aqui sobre o PS4, mas hoje a gente vai tratar de um assunto que saiu agora, essa semana, falando que o PS4 vai ter uma vida mais longa do que o que a gente imaginava, tá? Tá? Inicialmente parece que os planos da Sony eram de encerrar a fabricação do console agora no final de 2021, mas por conta aí da falta de chips no mercado, a Sony não tá conseguindo entregar o PS5 na demanda que ela gostaria, tá? Então ela tá falando que por conta disso vai estender aí a vida útil do PS4, que se encerraria agora em 2021, final de 2021, e vai estender por pelo menos 2022, o que vai fazer com que o aparelho acabe sendo revigorado aí pra alguns lançamentos. Já tá previsto que o PS4 deve receber junto com o PS5 alguns lançamentos de peso que estão pra sair agora, como é o caso aí de God of War Ragnarok e o novo Horizon, tá? Então a gente vai ficar aí no aguardo e provavelmente alguns novos títulos devem acabar aparecendo ao longo desse ano de 2022, já que o console vai ter a sua vida útil estendida por pelo menos 2022. Essas informações que eu tô passando aqui pra vocês são do site Bloomberg, tá? Então quem quiser e estiver interessado, depois confere a matéria original, beleza? O PS4 foi um dos consoles mais vendidos da Sony até hoje, vendendo 116 milhões de cópias de 2013, que foi o lançamento dele até agora, tá? E parece que a Sony quer disponibilizar pelo menos mais 1 milhão de unidades ao longo aí de 2022 pra gente. A ideia é fazer um equilíbrio com a falta do PS5. Então enquanto o PS5 não normaliza o seu estoque no mercado, a Sony injeta mais PS4 aí pra gente, pra quem quiser aí uma jogatina mais descompromissada e não faz muita questão de ter os consoles da atual geração, tendo em vista que o Xbox Series X também tá em falta pelo mesmo motivo do PS5. Mas segundo o Phil Spencer, ao contrário aí da Sony, eles estão comemorando o número de vendas dos consoles Xbox Series ao longo desses últimos 14 meses aí de lançamento, tá? Segundo o Phil Spencer, nunca se vendeu tanto Xbox como agora dentro do mesmo período de tempo. Então ele comparou o lançamento do Xbox Series envolvendo aí tanto o Xbox Series X quanto o Xbox Series S e ele disse que nenhum outro Xbox vendeu tanto quanto esses dois camaradas aí que estão há 14 meses no mercado. Enfim, vamos aguardar aí pelos próximos episódios dessa novela aí, mas o fato é, quem tiver afim de comprar um PS4, tá aí a oportunidade, ele teve a sua vida estendida, tá? Então ao longo desse ano inteiro, a Sony vai continuar, pelo menos ao longo de 2022, ela vai continuar a fabricar o PS4. Não se falou nada das versões de PS4 que ela vai fabricar, se é o PS4 padrão, se é o PS4 Pro, mas de qualquer maneira fica aí essa luz no fim do túnel pra quem tava afim de pegar um PS4 e tava já meio ressabeado se pegava ou não, porque ele podia ter a sua produção encerrada. Ele teria a sua produção encerrada agora no final de 2021, mas teve esse respiro a mais ao longo de 2022. E como ele já vai ganhar alguns jogos da nova geração agora nos próximos meses, pode ser que ao longo de 2022 inteiro ele acabe também compartilhando demais jogos lançados pro PS5, pelo menos até a Sony tentar dar um jeito de normalizar a sua produção aí de PS5. Um vídeozinho rápido só pra passar essa informação aí pra vocês, pra que vocês fiquem antenados no que tá rolando aí no mundo dos games. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. E bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho